Eu preciso sair daqui. O que devemos fazer agora, pai? Precisamos encontrar a mamãe. Não se eu os encontrar primeiro. Estou mesmo falando daquele cara engraçado? Isso não pode ser verdade. Cara, você viu isso? Essa era a mãe da Lisa. Onde está minha esposa? Então, onde ela está, eu não sei. Mas ela foi nessa direção. Obrigado, Steven. Então, onde eu parei? Ah, sim. Eu preciso melhorar minha pronúncia, cara. Onde está Marie? O que você quer agora? Diga-me onde Marie está imediatamente. Ok, apenas relaxe. Marie foi nessa direção. Não, por favor. Não, obrigado. Nada. E eles dizem que eu sou estranho. Onde está Marie? Eu não sei. Desculpe-me, por favor. Sim, o que você quer. Você viu minha esposa? Qual é a aparência dela? Loira, com aproximadamente 1,60 metros de altura e olhos azuis. Sim, ela foi para o estacionamento. Você deveria se envergonhar. Você fez sua esposa chorar. Cuide da sua vida. Entendido? Por que todo mundo se tornou tão rude? Olá. Estou procurando uma mulher. Ela é... Cerca de 1,60 metros de altura. Tem cabelos loiros e olhos azuis? Como você sabe disso? Ela está no estacionamento. Você nem quer saber quem eu sou? Não. Ok, obrigado. A mãe provavelmente foi embora com ele. Precisamos encontrá-los o mais rápido possível. O que fazemos agora? Vamos pegar esse carro. Mas isso é roubar. Não temos tempo para discutir. Basta entrar. Droga. Não é o estacionamento. Eu preciso de um carro. Caso contrário, eu não tenho nenhuma chance. Eu realmente preciso encontrar Marie primeiro. Onde posso conseguir um carro agora? Oh, o que? Deveria? Como vamos encontrar a mãe agora? Onde você está, Marie? Pai, concentre-se na estrada. Pai, concentre-se na estrada. Nós já tivemos um acidente. Eu vou cuidar disso. Eu os encontrei. Você deve pegar a próxima rua à esquerda. Tudo bem. Vamos. Onde você está, Marie? Eu vou ser o melhor pai. Muito melhor do que Martin. O que está acontecendo aqui? Bom dia, Sol. Você dormiu. Quem diabos é você? Eu sou o Tim. Por que você está dirigindo a ambulância? Você não é médico. Cale-se. Eu preciso me concentrar. Deixe-me ir imediatamente. Não. Você vai ficar aqui. Talvez eu ainda precise de você. Não estamos chegando a lugar nenhum tão rápido. Há um engarrafamento à frente. Agora, de todos os tempos, estamos presos no trânsito. Isso absolutamente não combina comigo agora. Eu vou sair e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo lá em cima? Você não sabe dirigir um carro ou não? Afaste-se. Estou com pressa. Por que você está assim? Martin está lá em cima. Que coincidência. Você não me ouviu. Oi, Martin. O que você está fazendo aqui, Tim? Você já fez o suficiente. Estou procurando por Marie. Você sabe onde ela está? Apenas deixe-os em paz. Nunca. Temos um filho juntos agora. Marie e eu vamos nos casar. Isso não vai acontecer. Marie me ama. Você está com medo. Eu posso ver isso em seus olhos. Você nem consegue cuidar da sua esposa. Me deixe em paz. Caso contrário, sentirei sua falta. Você entende? Eu tenho uma ideia melhor. Vou encontrar Marie antes de você. Então eu posso pedi-la em casamento. Ah, sim? E como você vai fazer isso, Schlauberger? Estamos presos no trânsito. Ninguém sai daqui tão rápido. Bem, preste atenção. Aquele porco. O que você está fazendo, pai? Nós vamos encontrar a mãe. E isso na frente de Tim. Mas você não pode simplesmente passar pelos carros. Isso é proibido. As regras foram feitas para serem quebradas, Lisa. Marie não merece esse idiota. Eu vou ser um pai muito melhor do que ele. Você está falando sobre Marie Peters? Sim, isso mesmo. Onde você conhece Marie? Vamos ter um filho juntos. Isso não pode ser verdade. Martim é o pai, afinal de contas. Não, eu sou o pai. Qual é a distância, Lisa? Nós estaremos lá. Você pode estacionar lá à direita. Devemos nos apressar. Tim também já está aqui. Ele provavelmente viu o carro de Marie. O que diz o sistema de navegação? Mamãe está em algum lugar em um rio. É muito perto aqui. Eu sei onde está. Tivemos nosso primeiro encontro neste local. Venha, Lisa. O carro de Marie estava lá atrás. Ela deve estar aqui em algum lugar. Devemos encontrá-los o mais rápido possível. O estresse não é bom para o bebê. Ei, você está aí. O que está lá? Você viu uma mulher loira aqui? Sim, com olhos azuis. Cerca de 1,60 metros de altura. Isso é exatamente o que quero dizer. Ela foi em frente. Parecia realmente acabado. O que aconteceu? Não é da sua conta. Qual é a distância, pai? Marie deveria estar logo ali. Vamos nos apressar. Marie, é você. Como você me encontrou? Estamos procurando por você em todos os lugares. Senti sua falta, mãe. Preciso falar com você, Martin. Eu sei como você está se sentindo. Eu finalmente encontrei você, Marie. O que está fazendo aqui agora, Tim? Sim, Ti. O que você está fazendo aqui? Você quer ser minha esposa? Não, eu não quero isso. Eu amo Martin. Você ouviu isso? Saia daqui, Tim. Mas você disse naquela época que só me amava. Você queria deixar sua família por mim. O que você está dizendo aí? Eu acho que você é louco. Sentirei sua falta por isso. Não se eu sentir sua falta primeiro. Pede isso. É para você. Pare agora mesmo. Ai. Marie, o que está errado? Meu estômago dói. O bebê está chegando. Precisamos levá-lo ao hospital rapidamente. Quem dorme na ambulância? A, Tim. B, Lisa. C, um médico. Escreva.